Fala, guerreiros! Thiago na área trazendo pra vocês mais uma história de terror. Galera, eu e a Thaís estamos aqui pra mais investigação sobrenatural. Hoje a gente estamos indo em uma lenda nova. É conhecida como a Mata da Macumba. Que lenda, hein, Thaís? Sinistra, né, Thiago? Cara, a gente já foi numa que era negócio de macumba, que era trilha da macumba, que a gente encontrou uma criança, né, mano? E hoje a gente estamos indo nessa Mata da Macumba. Diz que no meio dessa mata tem uma encruzilhada, que tem muita oferenda, né, Thaís? Esse tipo de trabalho. É um lugar que o pessoal vem aqui fazer oferenda, né, Thiago? Sim. Macumba. E dizem que lá o local é muito assombrado. Tem muita entidade, muito espírito. Então eu e a Thaís vamos lá hoje pra fazer uma investigação. Ver se a gente consegue alguma comunicação. Ver se a gente consegue captar alguma manifestação, alguma aparição. Achar, pelo menos, né? Porque pelo jeito aí, Thiago, a floresta é grande, hein? Sim, diz que é uma floresta aqui, pessoal. Mas ela é enorme. A gente vai ver se a gente consegue achar essa trilha. É uma trilha, né, Thaís? É uma encruzilhada, né? É uma encruzilhada. Diz que é no meio da mata. Só que olha aqui, cara. Pelo que dá pra ver, o pessoal já não tem entrada aqui. Vamos mandar aí. Tem que tomar cuidado, Onça, Thaís. Que mata fechada assim aí, perigoso. Sim. Então, galera, eu peço pra você deixar o like, se inscreve no canal. E também, se você tem alguma lenda no Paraná, manda lá no meu Instagram. Que eu e a Thaís estamos indo pra vários lugares no Paraná, atrás de lenda, né, Thaís? Isso mesmo. E estamos cheios de lenda nova. Cheio de lenda nova. Galera, ajuda a compartilhar o vídeo aí, pro vídeo chegar pra mais pessoas. Que ajuda o canal. E crescer cada vez mais essa família furacão. É isso aí, galera. Bora lá, Thaís? Vamos lá. Então, bora pra mais a história de terror. Vamos ver se nós achamos algum lugar que dá pra entrar. Vamos. Ó, aqui dá. Ah, cara, achando. Ah, não dá não, Tiago. Será? É assim? Não dá, ó. Thaís, olha ali, ó. Tem alguns entulhos, tá vendo? Aham, tô vendo. Cara, eu acho que dá pra nós entrar aí, não dá não? Ah, mas Tiago, não é desse jeito que o pessoal entra pra fazer os trabalhos? Tem que ter um aberto. Tem que ter tipo uma trilha, né? Diz que o começo disso daqui era a pessoa de religião, né? Sim. Que vinha. Eita. Passa. Será que tem alguém fazendo trabalho aí? Não sei, acho que não. Acho que é pássaro, né? Pode ser. Diz que o começo era o pessoal fazendo religião, coisa de religião, né? No mato. Até que o pessoal de ir começou a vir fazer macumbos, o trabalho deles. O pessoal das igrejas evangélicas saiu, não vem mais aqui. Só o pessoal que faz macumbos. O pessoal vinha fazer oração, né? Na verdade. Isso. Aí não é? Não é, ó. Não tem como entrar nesse mato, não? Ah, que não dá mesmo. Vamos continuar aqui. Parece que tem algumas entradas, mas é tudo fechado. É, tudo fechado. Sabe o que dá medo? Hã? De cobra e de onça dá medo. É, ué. Olha bem pro chão, tá? Aqui é plantação. Tá. Caraca, mano. Acho que é pássaro, né? Então. Olha, não tem como entrar, meu. Será que não está do lado certo, Thiago da Mata? Não sei, cara. Acho que é pássaro, né? Olha, tem umas... Cheiro de vela, tá sentindo? Tô. Hã? Tô. Será que tem alguma coisa aí? Cara, tudo... Paca a lanterna. Vamos ver se não é ver. Não dá pra ver nada, cara. Não dá. Aqui, ó. Será que não dá? Mas não dá, né, cara? Ah, não é assim que o pessoal entra, não, véi. Tá com o K2 aí, né? Melhor pra nós achar o lugar, né? Tá. Aham. Ó, tá vendo? Parece que era uma entrada, mas já não é mais, ó. Não dá pra entrar? Não dá. Cara, olha aqui, ó. Trilho de formiga. Será que não tem oferenda por aí, não? Que ela se carrega? E aí, não tô vendo nada. Ixi, tô achando que é aqui. Deixa eu ver. Ah, não é não. Aranjo, aranjo. Onde? Aqui, ó. Um grilo. Não é? Não é, ó. Talvez era antigamente. Aí fizeram outro, né? Apaga pra ver se tem alguma coisa. Oi, então. Hã? Apaga, Luiz, pra ver se tem alguma coisa ali, ó. Se você vê ela alguma coisa. Tô sentindo cheiro de vela. Tô sentindo barulho, cara. Será que todo esse barulho é pássaro, Tiago? Não sei, cara. Tinha uma arma nenhuma. Era um grilo. Não, mas tem ali. Ó. Ah, tem um pássaro ali, ó. Tem um pássaro ali. Cara, tá dando meia nesse lugar aqui. Foi isso? Foi grito? Parece. Gemido? Ó. Mas tá longe. Vamos continuar. Vamos ver se nós achamos alguma entrada. Credo, velho. Fiote de cobra, hein? Cadê? Aqui, ó. Shhh. Olha bem pro chão, hein? Tá. Ali parece que tem uma entrada que foi fechada. Eu vi ali, ó. Parece que jogaram uma árvore. Aham. Será que interditaram esse local, Tiago? Não sei. Sei não, hein, cara. Mas tá tudo fechado, cara. Então. Eu tô achando que era lá naquela entrada mesmo, que eles entravam meio do que esse bambu, sabe que não? Não sei. Não. Tô achando que não tem mais nada aqui não, cara. Então. Acho que tô achando que fecharam todas essas entradas. Isso é louco, cara. Que susto. Eu achei que era uma cópia. Ó, não tem nada de entrada. Eu acho que a entrada era lá mesmo. Pro lado de lá. Aí, ó. Mas não dá pra entrar, cara. Olha aí. Não tem caminho. Não. Isso aqui não é entrada. Ou será que o pessoal não era antigamente, sabe? Ah, eu tô achando que eles pararam, que eles trancaram tudo isso daí. Tô achando, hein, cara. Tá dando medo, né? Hã? Tá dando medo esse lugar aqui. Cara do céu, eu tô cansado. Não tem entrada não, amor. Perdemos viagem aqui, cara. Não tem nada aqui. Sacanagem. Não tem nada, não dá pra entrar aí não. Eu acho que eles trancaram todas as entradas aqui e interditaram esse local. Também acho. Não tá fazendo mais nada aqui não. Vai, querendo isso. Ué, Thiago. Thiago. Corre, Thaís, corre. Ai, Thiago. Tá vindo, Thaís. Tá vindo. Tá vindo. Ai, meu Deus. Não, não tá não, não tá não. Tá vindo. Ai, Thiago, ele tá vindo. Tá vindo, Thaís, vem, tá vindo. Vem, Thaís, vem, 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 vem. Não, fica aqui comigo. Vem, 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 vem. Apaga a letra da preso do B. Vem, vem, Thaís. Thiago, eles estão atrás de nós. Vem, Thaís. Meu Deus do céu. Thiago, era a gente fazendo uma rumba. Parece que esse cara dá cinta, Thaís. Thiago, apaga a lanterna. Apaga a lanterna. Aonde vai? Ele está vindo. Não sei. Vambora, vambora. Pra onde? Thiago, tem uma casa ali. Thiago, tem uma casa ali, ó. Tá vindo? Ah lá. Thiago, meu Deus. Bate na porta. Chama. E se eles moram aí, Thaís, mano? Tá perto de nós. Vem, vem, vem. Ah, não é casa, não. Caraca, não é uma ponta, Thaís. Apaga a lanterna, deixa eles vindo lá. Tem nada aqui, cara. E agora? Eles pararam de vindo. Não, não é uma ponta, Thaís. Não, não é uma ponta, Thaís. Entra, entra. Tá pra fechar. O que é isso? Que lugar é esse? Merda, 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 merda. Ai, socorro. Thiago, eles estão vindo. Tem na lanterna, Thaís. Parece que é aqueles caras da cita, cara. Thiago, eu tô fazendo mal, velho. Olha lá, lanterna, lanterna. Thiago, vai pegar nós. Mano, vai pegar nós. Se esconde, se esconde. Aonde? Fica aqui na beirada, fica na beirada. Thiago, eu tô passando mal. Bem-vindo, cara. Gente, eu corri, eu tô com falta de ar. Eu também tô. Será que isso fica aqui? Thiago, eles são primeiras mãos aqui. Olha lá. Fica perto de mim, amor. Fica perto de mim. Esquonde, esconde. Eles estão indo por trás. Vamos sair correndo. Calma. Estão ali, estão ali. Eles vão entrar aqui. Vamos sair correndo. Vamos, 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 vamos. Escuta. Estamos usando. Já que eu tô passando mal. Calma. Vamos sair correndo. Eles estão descendo. Calma lá, eles estão ali. Eles estão aqui, cara. Baixa, 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 baixa. Estão ali, ó. Eles vão pegar nós. Eu acho que eles vão embora. Eu não sei. Será que eles não viram esse barracão aqui? Eu não sei nem onde nós estamos, cara. Acho que eles estão indo embora. Eles estão ali. O que é isso? Tem um negócio atrás de você. Hã? Estão vendo um negócio atrás de você. Tá vendo o que é um burro? Tá vendo o que é você? Tem um burro aqui. Onde nós estamos, véi? Thaís, estão ali, estão ali, estão ali. Vem aqui, vem aqui. Vem aqui. Tiago, eu tô passando mal, velho. Ó, apaga a luz. Tiago, eles estão voltando. Estão voltando. Tiago, eles vão ver nós aqui. Daqui dá pra ver? Tiago, eles vão ver nós aqui. Ai, merda, merda. Psss. Caraca, eles vão ver. Caraca, eles vão ver. Quieto, quieto, quieto. Ah, meu Deus. Ah, meu Deus. Olha, vem nós. A misericórdia. Tiago, vai dar roupa nós, Tiago. Ai, misericórdia, Senhor. Jesus amado. Tiago, quase que eles viram nós. Caraca, calma. Deslista. Falou que tá indo embora. Olha por baixo, olha por baixo. Olha. Cara, a gente subiu em cima das coisas ali, ó. A gente subiu ali em cima das coisas pra eles não ver nós. Vem, vem, vem. A gente subiu em cima das coisas ali, ele não viu. Eu acho que ele entrou aqui, ó. Acho que eles não olhou só aqui, ó. Ó, daí não viu nós ali. Nós tava mirando o carro. Cara, que local é esse daí? Onde nós tá, cara? E agora? Pra onde nós vai? Eu não sei. Eu não sei onde nós tá, velho. Nós vem de lá, ó. Ó, nós vem de lá, ó. Tá vendo? Daqui? É. Eles estão indo lá. É. E agora? Agora eu não sei. Nós vai ter que ir lá de novo? Olha lá, olha lá. Eles estão lá. Estão mirando. Olha lá. Mas, Thiago, nós vai atrás deles. Olha, minha baixinha, assim, ó. Pra eles não ver. Thiago, que lugar é esse, velho? Olha isso daqui. Eles passaram bem ali a primeira vez. Eles não viram isso daqui. Cara, onde nós tá, cara? Thiago, eu vi um vulto atrás de vocês. Tá estando? Tô. Que local é esse, cara? Mano. Tá parecido aqui. Eu só não sei pra onde. Vamos. Nós vai ter que sair correndo até achar a mata e depois subir ela. Mas nós vai ter que ir reta aqui. É, então. Até a na mata. Fica atrás de mim, tá? Tá, corre. Vamos. Vai. Vai. O maior problema é que nós temos que ir em direção aonde eles foram, cara. Cuidado, eles vieram a nossa lanterna. A mata. A mata aí. A mata aí. A mata. Thiago, eu já tenho que subir. Olha pra trás. Vamos. Olha, eu tô passando mal. Ai, meu Deus. Que susto. Que susto. Thiago, corre. Vai de novo. Caralho. Caralho. Eu vi uma luz. Baixe. Oh. Corre. Estranho. Ai. Chegamos. Vamos. Ai, daí eu tenho um carrinho, três, três, dois...